É espere que a vida te ofereça o melhor Uma gota de orvalho ou um raio de sol E o resto Deus te dá E o resto Deus te dá É só você acreditar No caminho que a gente passa Existem pedras e espinhos Nem tudo é um mar de rosas A vida é um desafio Mas a gente está aqui pra vencer Toda essa luta, não desista de lutar Pois tu já é um vencedor É espere que a vida te ofereça o melhor Uma gota de orvalho ou um raio de sol E o resto Deus te dá E o resto Deus te dá É só você acreditar No caminho que a gente passa Existem pedras e espinhos Nem tudo é um mar de rosas A vida é um desafio Mas a gente está aqui pra vencer Toda essa luta, não desista de lutar Pois tu já é um vencedor Pois tu já é um vencedor É espere que a vida te ofereça o melhor Uma gota de orvalho ou um raio de sol E o resto Deus te dá E o resto Deus te dá É só você acreditar no caminho que a gente passa Existe pedras e espinhos Nem tudo é um mar de rosas A vida é um desafio Mas a gente está aqui pra vencer Toda essa luta, não desista de lutar Pois tu já é um vencedor Espere que a vida te ofereça o melhor Uma gota de orvalho ou um raio de sol E o resto Deus te dá E o resto Deus te dá Fazer café Fazer café Fazer café E me colocar de pé Fazer café Fazer café Fazer café E me colocar de pé Quatro horas da manhã tenho que me levantar Pegar um busão rotado pra poder ir trabalhar Tomar café bem reforçado para poder aguentar Pois lá no meu trabalho não tenho hora pra voltar Fazer café, fazer café, fazer café E me colocar de pé Fazer café, fazer café, fazer café E me colocar de pé Fazer café, fazer café Fazer café e me colocar de pé Fazer café, fazer café Fazer café e me colocar de pé Hoje eu resolvi demonstrar sentimento em forma de canção Eu lembrando um dos que eu e você vivia uma paixão Hoje o universo sorriu pra nós e lá fora o céu está azul Azul como as ondas e também o infinito E o mundo todo azul Vista sua roupa de verão E na mesma estação A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar E juntos um sonho louco No foguete No foguete embarca E juntos um sonho louco No foguete embarca Hoje eu resolvi demonstrar sentimento em forma de canção É lembrando um dos que eu e você Que eu e você vivia uma paixão Hoje o universo sorriu pra nós E lá fora o céu está azul Azul como as ondas e também o infinito E o mundo todo azul E o mundo todo azul Vista sua roupa de verão E na mesma estação A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar E juntos um sonho louco No foguete embarca 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 No foguete embarca